Senhores, eu preciso falar mais uma vez aqui com vocês. Eu já tô me tornando repetitivo, mas é mais forte que eu. Que ano, que ano incrível é esse de 2023? Esse ano já trouxe pra gente o Six Days em Faluja. Ele já trouxe pra gente o Operation Hashder Stop, que na verdade já estava em acesso antecipado, mas esse ano foi lançado de fato. Ele trouxe pra gente o Tactical Squad Swat Stories. Ele trouxe o Arena Breakout. Isso porque eu só tô citando aqui os jogos que já podemos jogar. Porque se eu for citar aqui os anúncios, os jogos que ainda não estão disponíveis, mas que já foram anunciados e a gente tá aguardando aí, aí a lista fica gigantesca. Põe na lista aí Metal Gear Delta, Snake Eater. Põe nessa lista aí também Delta Force, Half Ops. Põe o Unrecorded, aquele jogo ultra realista. O Transience, o jogo do Big Fry. Põe o Helldivers 2, que é um jogo que eu adoro e que com certeza vai fazer bastante sucesso também. Põe o Tarkov Arena, que já tá chegando agora no final do ano também. Então assim, realmente é impressionante a quantidade de bons games de tiro tático que apareceram aí pra nós esse ano. Só que tem mais. Tem mais porque esse ano ele não para de surpreender a gente. O ano ainda não acabou. Hoje a gente ainda tem aí praticamente dois meses e eu ainda tenho certeza que no TGA a gente ainda vai ter mais novidades aí. Sei lá, de repente sobre o Splinter Cell, vai saber. Mas eu ainda acho que até o final do ano a gente ainda vai ter boas notícias aí sobre outros jogos. Vamos aguardar pra ver, né? Mas enfim, esse vídeo aqui é pra falar sobre um novo FPS tático que tem um potencial gigantesco pra ser inclusive melhor que todos esses que eu citei aqui. Então vamos lá falar sobre ele. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de falar mais uma vez sobre um grande jogo anunciado esse ano. E o jogo sobre o qual eu vou falar hoje aqui é o Grey Zone Warfare, beleza? Esse jogo surgiu aí sem alarde nenhum, sem prometer nada, né? Aquele negócio. Só que é um jogo que parece muito bem estruturado, tá gerando muita repercussão lá fora e com certeza, olha o que eu tô dizendo, com certeza esse jogo tá chegando pra ficar. Vocês têm pedido bastante pra eu falar sobre esse jogo, então como sempre eu fui lá, pesquisei bastante, fui nos fóruns, nas comunidades aí, conversei com um monte de gente. E tô aqui agora pra poder trazer todas as informações pra vocês, beleza? Vamos lá. Então, senhores, Grey Zone Warfare. Esse que é o jogo da vez aí. Vocês estão vendo aí ao fundo o trailer de anúncio dele, beleza? Basicamente, esse é um FPS tático, como eu já falei. Já tem uma página dele na Steam, caso vocês queiram dar uma olhada lá, marcar lá na lista de desejos, vai lá e já faz isso, que é importante também pra poder ficar ligado em tudo. Inicialmente o jogo vai ser lançado apenas pra PC, agora em 2024, segundo os desenvolvedores. E sempre tem aquela promessa, né, de que o jogo poderá chegar aos consoles também, caso o jogo tenha uma boa repercussão. E esse aqui eu tenho quase certeza que vai ter, sim, uma excelente repercussão. Já tá tendo, né, porra? Só se pisarem muito na bola pra poder esse hype cair. Vamos começar aqui já dando uma olhada lá na página oficial do game, pra poder a gente ter uma ideia do que que eu tô falando aqui, beleza? Então, abre aspas aqui. Grey Zone Warfare é um FPS tático envolvente com foco máximo no realismo. Não preciso nem dizer o quanto que isso aqui me chamou a atenção. Quando eu vi isso aqui, os meus olhos já brilharam totalmente com essa informação. Imagino que os olhos de vocês também devem estar brilhando aí. E vocês vão entender por que que eu tô dizendo que esse jogo é tão promissor. Vamos lá. O texto segue aqui com Junte-se a uma companhia militar privada e navegue por um vasto cenário de mundo aberto sozinho ou em grupo. Adapte-se ao ambiente, use táticas a seu favor e lute contra outros operadores humanos e inimigos controlados por IA. Aqui entrou umas reticências aqui, mas imagino que seja isso aqui. Tá vendo aí? Tá achando interessante? Então, vamos seguir aqui, porque o texto segue com Abraça os desafios de um verdadeiro FPS tático com ampla personalização de armas e simulação balística real. Nesse ambiente de alto risco, cada decisão conta e cada luta pode resultar na perda de seu equipamento e progresso, conquistados com tanto esforço. Fecha aspas aqui. Então, vamos lá, né? É um extraction shooter. Tá muito claro aqui, né? A questão aqui é esse negócio de ser focado no realismo. Então, a palavra é essa. Realismo, né? O combate realista. Isso faz toda a diferença, né? Além disso, eles já divulgaram também que o jogo vai contar com um sistema de saúde que, segundo eles, é inovador, né? Não vai ser um sistema baseado em pontos de vida. Ele vai simular o corpo humano de uma forma mais realista. Mais uma vez, eles estão batendo muito nessa tecla. Então, assim, qualquer lesão vai ter um efeito específico, né? Vai precisar também de um tipo específico de cura. Só lembrando que funciona assim também no Tarkov, ok? Só que lá tem esse sistema de pontuação. Cada área do corpo ali tem uma pontuação que vai baixando conforme vai sendo atingida. Segundo eles, o sistema do Grey Zone vai ser diferente. Vai ser um sistema um pouco mais realista que esse. Se bem que o sistema do Tarkov funciona muito bem. Não tem problemas em relação a isso, não. Beleza? E por que eu citei o Tarkov aqui, né? Como todos sabem, nesse meio dos Extraction Shooters, o Tarkov reina absoluto, né? Esse é um estilo totalmente dominado por ele. E eu já aproveito pra dizer aqui que isso é total mérito do jogo, né? O jogo é excelente. Ele merece todo o status que ele tem. Desde que o Tarkov surgiu lá, mais ou menos 2016, final de 2016, início de 2017, alguma coisa assim. Desde então, ele domina esse estilo aí. E nenhum outro jogo chegou nem perto de ameaçar esse reinado dele. A gente vê vários jogos aparecendo aí, né? Vários foram criados com temáticas parecidas pra poder tentar fazer frente ao Tarkov. Mas nenhum conseguiu realmente rivalizar com ele. E aí, como eu disse, mérito total deles. Isso só prova a qualidade do trabalho da Barrow State Games. Que foi quem criou esse jogo. Esse jogo incrível, revolucionário, que foi o Escape from Tarkov. Só que também a gente tem um lado negativo nisso. Que é a soberba, a arrogância, né? De uma desenvolvedora que sabe que o jogo dela não tem concorrentes. A verdade é essa. Então, os caras, eles ficam muito assim no salto alto. Como a gente costuma dizer no futebol, né? Dito isso, a Barrow State, eles têm escutado cada vez menos a comunidade. Eles sabem que a comunidade, por mais que reclame dos problemas do game, e não são poucos. Eles sabem que o pessoal sempre vai voltar a jogar. Porque não existe nenhum outro jogo como o Tarkov. Nenhum outro jogo proporciona essa experiência aos jogadores, ok? E é exatamente aí que entra esse Grey Zone. Vamos desenvolver melhor isso aqui. Eu acho, sim, que o Grey Zone pode peitar diretamente o Tarkov. Por que eu digo isso? Porque o Tarkov, ele sofre com vários problemas. Problemas antigos, diga-se de passagem, né? Tem alguns bugs bem irritantes, diga-se de passagem. Quem joga aí sabe. O jogo continua sendo extremamente punitivo pra quem tá chegando. Então, assim, o Tarkov, ele é um jogo que tem uma dificuldade muito grande pra aumentar, pra expandir a player base. Porque esses novos jogadores, eles sentem muita dificuldade em continuar. Exatamente porque o jogo é extremamente punitivo. Pra quem é aqui do Brasil, tem a questão dos valores também, né? A versão mais cara do Tarkov chega quase a mil reais. Então, assim, é bem restritivo também, do ponto de vista financeiro. Ah, e ainda falando sobre a questão da punição, o jogo, ele consegue ser punitivo tanto pra quem é novato no jogo, no caso, como pra quem é casual também. Pra quem não tem, sei lá, 10 horas por dia livre pra poder jogar. Se o cara tiver lá, sei lá, uma hora por dia, meia hora por dia, o cara não vai conseguir evoluir exatamente igual as outras pessoas que estão jogando ali freneticamente. Isso é muito frustrante, né? Sem falar que aí entra uma outra questão que é a do matchmaking, que é totalmente sem noção. Mistura quem tá começando com quem já é veterano, quem tá full loot. Já aconteceu comigo várias vezes de eu acabar de entrar, sei lá, de pistola, sem nada. E dar de cara com um squad full loot, cinco caras numa party. E aí, pô, não tem como, velho. É muito frustrante. E isso não aconteceu uma vez só, não. Isso aconteceu algumas vezes, sabe? Tem também a questão do balanceamento dos coletes em relação às munições. É meio esquisito, sabe? Porque dependendo do equipamento que o adversário estiver usando, o jogo vira praticamente um dead vision. Você descarrega a sua arma inteira nele e não, sabe, não causa nenhum efeito. Você não consegue matar ele e o cara vira e, sei lá, te mata com um tiro. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte. Existe claramente um vácuo nessa história aí, né? O Tarkov, ele é sim um jogaço, concordo totalmente. Só que ele tem muitos problemas. E a Battle State não parece lá muito interessada em resolver todos eles. Ela tá naquela, né? Tá de boas, né? Tá navegando tranquilo ali. Exatamente porque, como eu disse, eles não têm concorrentes. Eles não têm porquê agilizar o processo, correr atrás do negócio, porque não tem ninguém batendo a porta deles. E é aí que eu digo a vocês que, se o Grey Zone, ele tiver uma fórmula semelhante de gameplay, como é o que está aparecendo aqui, talvez até um pouco melhor, se for o caso, e ele tiver o propósito de corrigir esses problemas, pode ter certeza que muita gente vai migrar. Pode ter certeza que, se o trabalho for bem feito, esses caras conseguem bater de frente com o Tarkov. E, inclusive, é isso que a gente quer. Acho que pra todo mundo que joga aí, a única coisa que a gente, de fato, quer é concorrência. Porque, sem concorrência, pode ter certeza que esses jogos não crescem. Eles ficam parados ali na zona de conforto. E, com certeza, nunca vão evoluir. Então, concorrência é a palavra. Beleza? Torço muito pra que esse Grey Zone dê certo. E vai ser bom pra todo mundo. Vai ser bom tanto pro Grey Zone, como vai ser bom também pro próprio Tarkov, que vai evoluir vendo a concorrência chegando. Beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando desse game. Se já tinham visto alguma coisa a respeito. Eu sei que tinha muita gente que estava aguardando esse vídeo aí. Até por isso que eu acabei atrasando um pouco, porque eu queria dar uma olhada em outras perspectivas. Acabei conversando com os membros aqui do canal também, pra poder a gente ter uma noção do que eles esperam, né? Ou melhor, do que nós esperamos a respeito desse game. E aí trazer um panorama um pouco maior em relação a essa questão. Beleza? Mas comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês também. E vamos conversar. Ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.